O direito penal é o ramo do direito dotado das sanções mais drásticas, das punições mais severas. É no direito penal, por exemplo, que é possível prender alguém, aplicar uma punição privativa de liberdade de alguém. Sabe-se, claro, que no direito civil é possível prender por pensão alimentícia, mas isso é algo bem isolado, é algo extraordinário. O direito penal, por outro lado, praticamente todas as suas punições, na maioria dos crimes, perpassam, sim, por penas privativas de liberdade. Enquanto no direito civil é a exceção da exceção, no direito penal a privação de liberdade para o cometimento de um crime é a regra, digamos assim. Pois bem, sabendo que o direito penal é o ramo do direito que tem as punições mais drásticas, também se sabe que o direito penal deve ser chamado a atuar por último. Somente quando outros ramos do direito não forem capazes de resolver determinada situação. É isso que propõe o chamado princípio da intervenção mínima do direito penal. E esse princípio tem duas características. A primeira delas é a característica da fragmentariedade. Ela propõe que o direito penal deve agir no fragmento somente das condutas humanas. Então imaginemos todas as condutas humanas possíveis e passíveis de punição. O direito penal deve agir apenas num fragmento delas. Outros ramos do direito podem agir nas demais condutas aí. Como, por exemplo, o crime de adultério, que antes era crime e hoje não é mais. Vamos explicar já já. Já o princípio da subsidiariedade propõe que, mesmo nesse fragmento de condutas que o direito penal vai incidir, ainda assim ele deve incidir por último. Somente quando outros ramos do direito não forem capazes de resolver aquela situação. Então vamos retomar aqui o exemplo do adultério. No passado existia realmente no código penal o chamado crime de adultério. Praticava esse crime a pessoa que, sendo casada, traísse o seu cônjuge. Pois bem, este crime foi revogado. Hoje, adultério não é mais crime. Contudo, ainda assim, adultério é um ato imoral e é um ato que comporta punição, sim. Não pelo direito penal, mas sim pelo direito civil. Se ficar demonstrado o dano moral decorrente desse adultério, poderá haver a condenação da pessoa em indenizar por danos morais. Mas o Estado entendeu que o direito civil é suficiente para punir esse tipo de situação. Não é necessário chamar o direito penal. Pois bem, vamos pensar aqui no crime de estelionato. Você foi vítima de um golpe. E aí, você reuniu as provas, entrou em acordo com a pessoa que praticou o golpe, mostrou para ela que realmente ela terá uma chance de ser condenada criminalmente caso você tome providência. Você pode muito bem entrar em acordo. Essa pessoa te paga aquilo que ela te deu de prejuízo. E aí você pode não representar para que o Ministério Público exerça a ação penal. Você tem o direito de não representar, porque o crime de estelionato, hoje, ele é um crime de ação penal pública condicionado à representação. Quer dizer o quê? Quer dizer que é o Ministério Público quem vai mover a ação penal, é o promotor de justiça ou a promotora de justiça, mas depende da sua representação. Você, vítima de estelionato, pode simplesmente não desejar representar e resolver a coisa na esfera cível, fazendo um acordo ou processando a pessoa somente na esfera cível. Show de bola. Isso aí respeita o princípio da intervenção mínima e também as suas características da fragmentariedade e da subsidiariedade. Desse princípio da intervenção mínima, decorre um outro princípio, que é o princípio da insignificância, ou também chamado de princípio da bagatela. Segundo o princípio da insignificância, o direito penal não deve punir condutas insignificantes, assim entendidas como aquelas que não geram efetiva lesão a um bem jurídico. Então, o direito tutela alguns bens jurídicos, como a vida, como liberdade, como patrimônio. Quando a conduta não lesar eficientemente esse bem jurídico ao ponto de demandar a atuação do Estado, do Estado na sua faceta do direito penal, então é possível não haver punição em razão da aplicação do princípio da insignificância. Aqui falamos de punição criminal, sem prejuízo de eventuais punições da esfera cível, por exemplo. É outra situação. Então, exemplo, aquela pessoa que entra num supermercado e subtrai para si um desodorante, que custa ali 15 reais, por exemplo. Essa pessoa é primária, de bons antecedentes. E aí, o que acontece muitas vezes? Pode ser que aconteça uma acusação criminal, mas, ao final, em alguns casos, a justiça decide por absolver. A justiça entende que o fato foi praticado, entende que aquela pessoa que praticou, mas, pela aplicação do princípio da insignificância, considerando que aquele bem subtraído, ele tem valor inferior a 10% do valor do salário mínimo nacionalmente vigente, aquilo ali é insignificante, não justifica a atuação do Estado criminal, na sua faceta criminal, para punir aquilo. Logicamente, não estou dizendo aqui que é correto moralmente furtar. Claro que não. Aquilo que é seu é seu, aquilo que é do outro é do outro. Ponto. Mas, quando o Estado aplica esse princípio da insignificância, não é todo caso também, tem que preencher alguns requisitos, mas, quando ele aplica, basicamente está dizendo que a vítima, no caso do supermercado, ele pode demandar a punição, não na esfera criminal, mas em outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito civil. Pode mover uma ação ali, pleiteando a indenização por aquele bem que foi subtraído. Tá bom? Então, basicamente, essas são algumas questões sobre alguns princípios do direito penal. É importante perceber que algumas decisões aplicam o princípio da insignificância, mas também não são todas as decisões, não são todos os casos. Muitos casos são punidos, sim, mesmo na esfera criminal. Em alguns casos isolados, presentes certas circunstâncias, o direito brasileiro, a justiça brasileira vem entendendo, num caso ou em outro, pela aplicação do princípio da insignificância, que não está previsto em lei. Digo, ele não está previsto em lei, está previsto na doutrina jurídica, nos livros de direito, em alguns deles, e também em algumas decisões judiciais, que a gente chama de jurisprudência. Mas, repito, a insignificância não está prevista em lei. Pois bem, essas são algumas considerações sobre alguns princípios do direito penal.